Olá pessoal, me chamo Ronaldo Coelho e vou falar aqui para vocês a respeito aqui do drone e os helicópteros. Drone versus helicóptero, né? Falar assim. O drone, pessoal, assim, em uma casa desse vídeo, é só para poder tirar uma dúvida aí, vamos supor que se, sendo no meu caso, eu aqui, eu tenho aqui os dois, eu tenho o drone, né? E tenho os helicópteros. Eu comprei o drone pensando que porque ele tem quatro hélice e para poder levantar voo aí seria mais fácil. E eu pensando que o helicóptero, vamos supor que só tem dois, um aqui e o outro aqui atrás e o drone quatro, eu pensava que seria muito mais fácil aí de pilotar, né? A não ser que você esteja num canto aí muito grande, como num campo, e você fazer assim um drone voar. O máximo que eu pegava aqui um drone, ou esse aqui, ou esse outro pequeno aqui, é uns, não sei, nem cinco segundos, ou até menos, eu consigo colocar ele no ar. Ele vai, cai, ou então eu viro ele, é muito difícil, a não ser que você tenha um drone profissional, né? Que você já deixa ele num ponto certo aí e ele já fica certo ali próximo do chão, ou então tem aquela tela, mas vamos supor que seja um drone desses assim, simples. No meu caso, depois que eu tive aqui o helicóptero, eu preferi o helicóptero do lugar do drone. Apesar dele ser assim, a gente pensa que ele é mais difícil de pilotar, mas que nada, eu passo mais ou menos aqui, eu acho que o tempo, ele pilotando aqui dentro do quarto, que é um local pequeno. Eu fico com ele aqui no ar, aqui, girando aqui, brincando pra cima e pra baixo, aqui, vai e volta, vou até o teto, chego próximo à parede, paro, pouso, e continuo até a bateria descarregar. E já esse bicho aqui, mais eu consigo tirar ele do chão, nessa altura aqui ele já cai, ou então ele vai, você não sabe pra que lado, qual é a frente dele, qual é a frente, qual é a trás. E agora que eu tenho o helicóptero aí, eu brinco agora só com isso. E esses daqui, eu deixo aí guardado só pra enfeite. Isso aqui tem que ter muita prática, e antes de você aprender, já descarrega. Eu prefiro aqui mil vezes um helicóptero, eu passo aqui um, bem dizer, um minuto com ele aqui dentro do quarto, num lugar pequeno, acho que até dentro de um banheiro a gente consegue pilotar ele. E aqui a respeito do drone aí, eu tenho um vídeo aí, vai ficar um link aí embaixo, que eu tô mostrando aí aqui, como você troca a hélice dele. Pode ser pra esse aqui, ou pra aquele grande ali, qualquer modelo aí serve, pra trocar as hélices. Que tem gente que pensa aí que as hélices são iguais uma com a outra. Então aí vocês, dê uma olhada aí no outro vídeo, e espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no canal, compartilhe, dê um like, muito obrigado, tchau, até o próximo.